Salve galera, Original Sneakers na área, Outlet Sport Brass, Spring Blade R$150,00, muitos tênis legais, já aproveitei para dar uma passada na vitrine, porque tem muita coisa na vitrine, olha só, R$399,90, essa Outlet Brass é na Maria Marcolina 506, é aquela que é bem de esquina, olha o Supernova 350, esse Adidas Cano Alto, achei bem legal, tem muitos tênis diferentes, faz um tempo que eu não venho nessa Sport Brass, Alpha Bounce R$199,90, sempre bom dar uma olhadinha na vitrine, Sense Boost, esse tênis está lindo demais, R$350,00, vale a pena, tem muito tênis legal, R$361,99,90, esse tênis eu acho incrível, R$350,00, R$250,00, R$250,00 esse tênis, bem legal também, Ultra Boost, R$500,00, R$500,00, R$900,00, R$900,00, R$400,00, super nova, é muito legal, essa cor aí eu não tinha visto ainda, ele é bem diferente, o material, esse tênis está muito legal, esse tênis está muito legal, a ponteira ali de bronze, do cadarço, então sempre vale a pena dar uma olhada na vitrine, isso aí é Malharia Bal, Adidas, que fica bem de esquina, é a Sport Brass, é o mesmo dono da Sport Brass, tem muitos tênis legais, vale a pena, de verdade, olha só, esse tênis é muito legal, amortecimento bounce, esse crazy aí também está bem legal, muitos tênis com boost, acabei, olha só, o Araxi aí, ó, esse tênis é muito legal, olha ele aí, bastante gente perguntou, principalmente dessa cor, R$400,00, mas, até eu, curti essa cor, isso porque eu não curto muito esse tênis, mas, nessa combinação de cor ficou muito legal, assim eu já não gosto muito, tem gente que gosta, coloridão, infelizmente eu não fui com uma calça jeans, mas é muito, muito macio esse tênis, não é tão macio quanto o ultra boost, mas ele é bem macio, outra CW, essa daí eu gostei também, mas ainda prefiro o outro, tem fila também, Under Armour, R$150,00, tem tênis aí, ó, para bater, para a criançada, ir para a escola, esse eu não gostei não, mas esse daí eu achei legal, da Nike, R$59,90, tem Adidas também, um tênis aí para ir para a escola, né, não tem como gastar uma grana aí comprando outro, ó, esse Casher, que eu curto demais, bem confortável, Asics, olha esse Nike aí, R$150,00, está bem legal, bem legal mesmo, daí eu curti também, se não fosse florescente, uma plataforma, R$150,00, R$150,00, Geolicaiano, da Asics, Puma Suede, R$150,00, Geolique, R$180,00, estou arredondando aí, para cima, mais um Scasher, ali ó, tem Under Armour de R$120,00, esse Nike aí ó, R$350,00, mais Scasher, R$250,00, ó, Under Armour, eu vi errado, nem é R$150,00, é R$120,00, mais um Scasher, esse está bem legal, mais uma cliente olhando do outro lado da vitrine, esse Torsion aí é bem legal, então esse eu gostei muito, ele é diferente o material, não dá para explicar o que que é, mas esse Supernova está muito legal, se eu tivesse com dinheiro, Adidas, R$170,00, R$149,90, esse aqui, eu preciso experimentar esse tênis, boost gigantesco, esse daí é legal também, R$2020,00, R$199,90, Superstar, R$250,00, tá bonita essa cor hein, tipo um Off-White, então é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido, aproveitei para gravar, de forma rápida, estava com um pouco de pressa, mas deu para mostrar aí, bastante tênis da vitrine, ótimos tênis, bons preços, espero que vocês tenham curtido, deixa o like e se inscreva no canal, e é nóis, valeu!